A plataforma da streaming da SIC está diferente. Agora é ainda mais simples termos acesso às mais de 8 mil horas de ficção, informação e entretenimento. Já conheces a nova Opto? Opto por uma nova forma de ver a SIC. A Opto está ainda mais fácil de utilizar. Mais rápida, mais moderna. Em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Vê a emissão da SIC em Direto. Os episódios das novelas antes de toda a gente. E os nossos programas e séries originais e exclusivos. É simples, fácil e rápido subscreveres um plano à tua medida. Mais de 8 mil horas de conteúdos. Não deixe escapar as novas estreias. Opto por uma nova forma de ver a SIC.